Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma videoaula. E hoje nós estaremos fazendo esse cartaz, utilizando aqui o Photoshop mais o CorelDRAW. Então nós vamos trabalhar com o Photoshop e com o CorelDRAW. Justamente para mostrar para você como você pode estar trabalhando com os dois aplicativos. CorelDRAW mais Photoshop, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente nós vamos estar fazendo a parte do Photoshop. Em seguida, depois nós estaremos fazendo a parte do CorelDRAW. Então começando aqui pelo Photoshop, estamos no Photoshop CC versão 2020, tá? Eu vou fechar aqui o meu cartaz, que para o Photoshop não ficar pesado aqui. Eu vou criar um novo arquivo, na verdade eu vou abrir a imagem. Então vamos aqui em arquivo, vamos abrir. Ok? Eu vou selecionar a foto onde estão as pessoas, que nós vamos recortar. Essa foto, seleciono, clico aqui em abrir. Para selecionar, vou clicar em OK. Pronto. Temos aqui a nossa foto, que vamos remover o fundo dela, tá? Bom, para remover o fundo dessa imagem aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou adicionar aqui uma camada abaixo dessa. Eu vou transformar esse plano de fundo em layer, em camada. Para isso, eu dou dois cliques em cima de cadeado, para desbloqueá-lo. Eu dou um OK. Pressiono a tecla Ctrl. E depois, clico aqui na opção nova camada aqui embaixo. Ele vai adicionar uma camada aqui embaixo do plano de fundo. Em seguida, ele clica aqui, nessa meia lua, que é o ajuste de camada, e coloca aqui em cor sólida. Escolha uma cor, vou colocar aqui um azul, vou dar um OK. Então, eu vou ter um azul abaixo da camada das fotos. Selecionando a camada, que nós vamos recortar, você tem algumas formas de estar recortando essa imagem. Se você está na mesma versão que eu, que é a versão do Photoshop CC 2020, você vai pegar essa ferramenta aqui. Dequilo um conjunto, essa ferramenta de seleção. Você vai pegar a ferramenta seleção de objeto, que é essa aqui. E se você está em outras versões, em versões anteriores, você pode pegar a ferramenta seleção rápida, que é essa ferramenta aqui de baixo. Bom, eu vou pegar essa aqui, que é ela mais rápida para mim. Essa seleção de objeto. Com ela, você consegue selecionar mais rápido. Então, eu só quero essas três pessoas aqui, os outros eu não quero. Então, eu vou pegar aqui, vou selecionar em volta deles, e agora é só soltar. E aguardar até que o Photoshop processe e faça a seleção. Então, ele já selecionou a parte da imagem que eu quero. Agora, eu vou ampliar o zoom para cá. E observe que nós temos uma parte aqui, que não entrou na seleção. Quando isso acontece, você faz o seguinte. Você pega aqui a ferramenta laço, que é a ferramenta de seleção. E eu quero subtrair isso da seleção. Então, eu vou colocar nessa opção. Eu quero subtrair. E pega aqui, ó. A ferramenta, eu vou fazer em volta. E aí. Eu tiro. Aí você vai fazendo devagar. Aqui não ficou legal, ó. Então, eu venho aqui e faço de novo. Até que fique 100%. Ok. Então, eu tirei da seleção. E aí. Vamos ver onde mais precise. Ali, eu acho que ele é só ali mesmo, né? Aqui. Aqui, tá ok. Aqui, ó. Tá vendo o rosto dele aqui? Nesse caso, é que eu vou adicionar a seleção. Então, eu clico aqui, ó. Então, aqui agora eu já adicionar. Aí, você pega aqui em volta. Bem devagarzinho. Tenho cuidado para fazer certinho. Aqui. Pronto, eu adicionei essa parte. E a orelha também adicionou um pedacinho. Pronto. Ó, aqui a roupa aqui, ó. Isso aqui eu vou subtrair. Então, eu clico aqui, ó. Ok. Pede. Pede assim. Mais um pedacinho aqui. Mais um pedacinho aqui, ó. Pronto. Vamos ver. Fica legal, ó. Aqui a dobra da roupa dele eu vou adicionar. Tá? Ela tá fora. Então, eu clico aqui. Eu faço assim. Para adicionar ela a seleção. Aí, foi demais. Eu clico aqui. Pode utilizar as teclas shift para estar alternando entre o sinal de mais e de menos. Tecla shift, ó. Tá no menos. Eu tenho a opção menos. Se eu pressionar shift, ó. E vai pra mais, tá? Não precisa se tá indo lá em cima toda hora. Então, aqui, ó. Aqui eu tô no menos. Eu pego, puxo pra cá. E... Vem aqui embaixo, ó. Só que essa parte de baixo aqui nós não vamos utilizá-la, tá? Então, não precisa... É fazer. Mas, pra que você saiba, vou fazer só pra fazer. Então, é isso que eu quero subtrair da seleção, tá? Você pode pegar... Se você tiver dificuldade de usar essa ferramenta aqui, ó. Você pode utilizar essa outra. É no telasco poligonal. Aí, isso aqui você clicou. Tá? Você vai fazendo aqui, ó. No caso aqui, ele tem que estar como mais. Eu teria que estar como menos. Então, vou até desfazer, ó. Pronto. Agora, a gente vai aqui em selecionar e mascarar. Pronto. Já removeu. Ó. Ainda ficou esse pedaço, ó. Aqui pra nós. Aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó. Ficou aqui, ó. Ó. Dessono a tecla, quanto mais a tecla, mais. Seu teclado pra aumentar o zoom. Dessono a barra de espaço pra aparecer a mãozinha e você arrasta aqui. Agora, vamos tirar esse pedaço que ficou. Pra isso, você vem aqui. Tem essa ferramenta de laço aqui, ó. Aí, você pega ela. Pronto. Aí, você tem que... Eu quero subtrair. Então, essa opção aqui, ó. Subtrair. Você marca. Pronto. Vai subtrair isso aí pra nós. Beleza, tá? Aqui é lindo. Ok. Pronto. Então, aí já ficou legal. Agora, você vai pegar esse pincelzinho aqui, ó. Tá? E antes de pegar esse pincel e configurar, clicar aqui, você vem aqui e coloca aqui em encontrar. Vou colocar assim. Deslocamento de aresta aqui, ó. Vai depender da imagem. Então, a configuração que eu usar pra esta foto, pode ser que ela não sirva pra outra. Então, você tem que ir mais no teste, que é o deslocamento de aresta. O que você precisa entender é o seguinte. Se eu puxo pra esquerda aqui, ó. Pra direita. Ele entra pra imagem. Eu vou pra esquerda e ele sai da imagem, tá vendo? Aí aparece mais o bordo branco. Então, vai diminuindo aqui, ó. Você vai observando a tua foto até você ver que ficou legal. Junto com esse deslocamento de aresta, você vai ter que trabalhar com o contraste. Esse aqui. Então, se eu puxo o contraste pra cá, ó. As bordas ficam mais secas. Então, eu vou controlando até que ela fique bem suave, tá? Ó. Tá vendo que ficou suave? E aí, você vê que tem um desfoque. Esse desfoque é aqui, ó. É uma difusão. Então, aqui, ó. Não use muito. Porque senão fica ruim. Ali eu coloquei 0,5. Tá vendo? Mas aí vai depender da imagem também. Da resolução da imagem. Imagem com baixa resolução. Esse valor aqui tem que ser menor. Se a imagem for em alta resolução, você pode aumentar o valor. Você percebe, ó. Que o vermelho aparece um pouquinho ali. Então, eu vou diminuir um pouquinho essa difusão aqui, ó. Tá? Então, eu vou colocar 0,7, por exemplo. Eu percebo que aqui, ó. Tem um branquinho aparecendo. Aí eu pego aqui. Esse pincel. Depois que eu faço as configurações aqui. Tá? Aí eu pego o pincel aqui. Que é essa opção de cima. Ferramenta pincel para repinar a borda. Tá? Com sinalzinho demais. Aqui é ativo. E você olha aqui também a dureza desse pincel aqui. Então, a rigidez dele tá em 100%. Eu vou colocar em 50. Tá? Rigidez em 50. Eu vou trabalhar aqui dentro para ele remover esse branco que estava ali, ó. Olha só. Então, tem um branco ali. E para mim remover esse branco, eu venho de fora para dentro, tá? E vou entrando. Porque aí ele entende que eu quero remover o branco e deixar o preto lá do cabelo. Então, ele já faz esse ajuste para mim. Mesma coisa, eu vou fazer esse refinamento nas bordas aqui. Porque esse ferramenta é para refinar as bordas, tá? Vou trabalhar aqui com cuidado, ó. Aqui é do rapaz aqui que tá legal, né? Às vezes eu passo um pouquinho o cabelo dele aqui, ó. Então, ele vai ajustando. Aqui, um pouquinho. Eu tô passando com o pincel fim, que é para não exagerar. E se eu apaguei esse inquirinha também, que apagou bastante aqui. Aí, o que eu faço? Eu vou mudar para o sinal de menos aqui, ó. Com menos, com menos, eu vou restaurar aquilo que eu apaguei, tá vendo? Então, eu trabalho com mais, né? Para apagar e com menos, para restaurar. Aí, você consegue devolver os traços que você não queria, tá vendo? Porque aqui apagou, ó. É diminuir o pincel para fazer esse tratamento aqui, ó. Vou fazer um pincel menor um pouco, ok? Você consegue passar aqui. Além dessa opção, tem essa opção aqui de baixo. Essa opção aqui, ele funciona como uma borracha, né? Que ele apague, também ele restaura, devolve. Então, eu vou colocar nessa opção com sinal de mais, ó. Se eu passo aqui, ó. Tá vendo? Eu devolvo a área aqui, ó. Eu tinha apagado. Agora, clicando aqui no menos, eu coloco aqui um desfoque de 50%. A residez de 50% no desfoque. Aí, eu posso, então, fazer o acabamento também de forma manual aqui, né? Como ele não tem fio de cabelo solto aqui. É um cabelo masculino bem penteado. Então, fica fácil. Você está fazendo. Então, eu apago esse branquinho aqui, por exemplo, aqui, ó. Tiro aqui. Aí, só que agora eu pressiono aqui no demais. Ah, devolver esse pedacinho aqui, eu diminuo o pincel, deixa o pincel pequeno. Devolver esse pedacinho aqui, ó. Assim, você vai fazendo. Ó, o seu ajuste. O seu refinamento aqui, né? Dá. Recorte aqui, ó. A orelha foi um pouquinho apagada. Então, o segredo é o zoom, pessoal. Se você não utiliza zoom, tem que usar o zoom, hein? Vai ser acostumado. Ó, e com a tecla aqui, ele está no mais, tá? Se eu quiser devolver, só basta agora pressionar a tecla alt, ele muda para o menos. Se eu solto o alt, ele vai para o mais, tá vendo? Esse aqui é o segredinho aqui que tem aqui também. Aqui eu vou refinar, eu vou ver aqui, ó. Esse branco aqui, estou na dúvida se é o branco do fundo, se é uma luz pegando na orelha. Como nós podemos ver que aqui tem a luz pegando aqui. Então, provavelmente, esse aqui também é a luz, né? Ok? Eu vou dar só uma refinadinha aqui. Pronto. Esse aqui é a luz. Então, se eu não vai apagar, esse aqui não afinda. Esse aqui é a luz, você vê que ela vem lá de cima. Ok? Pronto, aí já refinou. Agora falta aqui embaixo, tá vendo aqui? Então, aqui eu... Vamos usar essa parte para apagar. Só que eu vou aumentar o pincel aqui. E aí você vai apagando aqui. Só que ele está devolvendo. Então, aplicando o de menos, tá? Finalzinho de alt e alt. Para mudar para o menos, para o mais, tá? Para alt. E aí, pronto. Eu vou fazer esse controle aqui. Bem suave. Muito calma, que isso aqui é refinamento. Então, refinamento é complicado, tá? Pronto. Então, aqui está bom o recorto. Agora, você pode testar a variação disso aqui em cores em fundo diferente. Você pode vir aqui em cor e trocar a cor do fundo, tá vendo? Aí você consegue testar em fundo diferente. Então, se você vai fazer com o fundo azul, você vai poder fazer o teste, ó. Né? Para você ver. Em seguida, você vem aqui embaixo. Você coloca aqui, ó. Descontaminar cores. Marca essa opção. Ó. Aí vai fazer um ajuste mais fino. Você vai observar aqui, ó. Esse branquinho. Eu coloco um desse que eu tenho na cor. Ele desaparece, né? Faz um refinamento aí para mim. E em seguida, eu marco a opção lembrar configurações. Porque essa configuração vai ficar salva para a próxima edição, tá? Próxima foto que eu vou editar aqui. Depois, você vem aqui em saída para nova camada com máscara de camada. Você clicou aqui. E coloca nova camada com máscara. Então, ele vai criar uma máscara, ok? Aí você dá um ok. Pronto. Ele já removeu o fundo da sua imagem. Agora, vamos clicar aqui. E vamos pegar esse fundo. A gente deleta esse fundo. Ou você deleta ou simplesmente você oculta ele. Então, você pode ocultar por ocultar o fundo também. Para você estar salvando essa imagem. Aí daí, agora, você vai pegar a ferramenta de corte. Essa ferramenta aqui. Marca a opção screen pixels cortados. E você vai trazer até aqui. Aqui, para diminuir o espaçamento da foto. Pronto. Ok? Agora, você vai aplicar. Vem aqui em arquivo e salvar. Para você salvar essa foto com o fundo transparente. Aí, eu costumo fazer o seguinte. Antes de salvar isso aqui, eu vou deixar tudo bonitinho como está aqui. Só clico aqui nos três. Porque nessa foto aqui não. Essa que eu deleto. Eu não preciso mais dessa. Tá? Porque ele tira uma cópia. Então, vai ficar só que está recortado com a máscara. E essa é do plano de fundo. Você vai selecionar as duas. Sim. Vai clicar com o botão direito do mouse em cima. E vai converter o objeto inteligente. Pronto. Vai ficar dessa maneira. Então, eu vim aqui em arquivo. Vou salvar. Como. Aí, eu vou colocar aqui. Aí, você vai dar o nome para essas fotos aí. Tá? Então, vamos colocar aqui. Eu vou salvar na pasta cartaz culto da gratidão. Que é o cartaz que vamos fazer. E eu vou colocar fotos preletores. Pronto. PNG, não. Eu não vou salvar no PNG. Eu vou deixar no próprio arquivo do Photoshop. Porque eu posso estar abrindo o seu objeto inteligente e editando. Tá? Se eu salvo como PNG. O que acontece? Ela vai perder a edição. Eu não vou conseguir estar editando. Porque eu não vou conseguir salvar como objeto inteligente. E não consigo salvar as camadas. Se eu salvo aqui em PSD. Eu coloco Photoshop PSD aqui. Que é o padrão do Photoshop. Eu posso depois estar abrindo esse arquivo e editando novamente. Ok? Então, vamos deixar aqui no PSD. Aí, deixa aqui a opção marcada camada. Ok? E você vai aqui em salvar. E aqui, marca a opção incorporar perfil de couro. É ISGB. Depois eu vou te ensinar a configurar os seus arquivos da Adobe. Para que eles fiquem tudo nesse formato de couro. Você fica o padrão da web. Eu tenho que salvar. Ok? Pronto. Nossa foto já está com o fundo removido. E agora nós podemos estar criando o restante da arte. E agora nós podemos estar criando o resto da arte. E agora nós podemos estar criando o resto da arte. E agora nós vamos ver.